Vem! É, tô aqui. Passa aí. Passa aí. Vai passar aqui. Vai passar aqui. Vai passar aqui. Passa. Vai passar aqui. Passou. Passa. Vai voltar. E a ponta da lata lá, tá? Vai passar aqui. Vai passar aqui. Tá aí, ó. Não, tá lá. Tá. Vou cobrar. Tá. E agora vai pegar o carro. Passa. 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 Vamos lá. Vamos lá.